Oi gente, tô morrendo aqui, só que eu vou comentar uma coisa com vocês, eu acho que essas bicicletas aqui dos Estados Unidos são mais exigentes, sabia? Mostrar pra vocês porquê, lá no Brasil quando eu pedalo uma hora e meia, uma hora e pouco, a minha média é uma hora e meia, geralmente dá mil calorias por aí e tal, olha aqui, 173 calorias, olha o tanto que eu já pedalei, 74 minutos, vai bater uma hora e meia, eu vou chegar na metade, geralmente eu vou ter que pedalar duas horas, mais de duas horas, pra queimar mil calorias, que é o que eu faço todo dia, aliás, todas as vezes que eu pedalo, né? Mas não é fácil não gente, só isso aqui, se torcer, dá pra lavar roupa no próprio sugo, ó, é brincadeira, mas vamos que vamos, até porque isso, a semana vai ser bala demais, vai ser aqui em Miami, daqui a pouco, aliás, e depois me embossam, aí mostra um pouquinho aí, o Major, de Miami, a nossa vista aqui, ó, olha isso, selva de pedra, que é a maior grande, nós estamos bem, estamos bem na pica, né? É o centro, downtown, downtown, em inglês quer dizer centro, né? Seria o centro da cidade, tô sofrendo aqui, mas tenho certeza que o dia do show vou estar zerado, mas hoje vou, vou fazer uma turma aí na cidade, vocês vão me acompanhar aqui, fiquem ligados aí nos stories, que a gente vai, nós vamos ter vários encontros aqui hoje, combinado? Eu tô acabado assim, mas não sofria assim não, sou melhorzinho um pouco, viu gente? Até daqui a pouco.